Saudações Netwebáticas, sejam então bem-vindos ao meu canal do YouTube e estamos aqui para mais uma atualização da loja do Fortnite. Vai acontecer brevemente, portanto dentro de 5 segundos vai acontecer, portanto vamos ver o que é que a loja Epic Games nos vai reservar. Ok? Oh! Ok. Temos o Tritão Nabuloso, das profundezas nebulosas dos bastidores do Estúdio B. Portanto, temporada 4, agora tem estilos personalizáveis. Esta mochila também. Portanto, bem curtido. Estilos personalizáveis são estes. É da nice. Há muito tempo não aparecia. Vou voltar agora a aparecer. Muito fixe esta skin. Uma espécie de sapo. Não vai dar aqui, mesmo só a skin. Temos aqui também a ligação direta. Eu já tenho esta skin, porque está fixe. Olha aí aquela parte do pescoço e do cabelo, etc. E também a mochila interativa. Vocês podem ver. Tem uma bateria ligada no 220. 1500 V-Bucks. Temos também aqui a mega voltagem. É uma picareta com aquela animação ali na ponta. Cada vez que usamos, então, depois aparece aquela subcarga com potência elétrica. 800 V-Bucks. Aqui também já está. Temos os atacantes azedos. Ok. Azed, o jogo dos seus oponentes. Parte do conjunto cítrico. Ok. Também tem estilos personalizáveis. Como vocês podem ver aqui. Uma picareta. Para fixe. Temos também o ultra azedo. Que é uma skin para armas e veículos. Vou fazer só aqui. Um check-in. O barco. Fica um bocado de fuleiro. Mas pronto. Temos a raspa de limão. Mais uma skin para armas e veículos. Este fica um bocadinho melhor. Mas não por isso. E temos aqui o lima-limão. Com as calças rasgadas. Está na moda, a moça. Temos aqui estas duas versões, então, da lima-limão. Que é esta skin. Depois temos também aqui esta mochila. Que também tem a sua versão alternativa. Que é o gombo. Elegante e refrescante. Depois temos a garota papo firme. A hippie. Então aqui esta garota papo firme. E temos aqui também a mochila que a acompanha. Temos também o batedor. Ok. Quando volta o batedor. Muito fixo. Temos a country. 500 bucks. Festa da pizza. E este é um outro. Continua a comer pizza até que vocês o parem. Temos também a velha guarda. 500 bucks. Temos o racha árvore. Vamos achar assim. Diferente. A chave-se e também inimigos. Parte de conjunto. Esse vat. Ok. Os skins do Edenfield já se foram embora. Portanto. Ao fazer especial já se foram embora. Já deu. do bolo. Pessoal. Não esquecer que. Temos então aqui. Onde é que isto está? Exatamente. Campeonato comemorativo do Fortnite. Mostra as suas habilidades no campeonato comemorativo do Fortnite. E concorre para tentares ganhar recompensas. O campeonato começa em 15 de Fevereiro. Portanto dia 15. Encontra mais informações no nosso site. Ou seja. Dia 15. Vocês podem jogar para ganhar skins. E assim. E há mil. Um prémio de 1 milhão em jogo. Dividido por montes de participantes. Portanto. Quase 4 mil pessoas vão receber dinheiro. Entre os dias então. 15 e 16 de Fevereiro. Acontece que esta skin. É exclusiva para a Playstation 4. Depois haverão então. Campeonatos para. Xbox. Switch. Etc. Portanto. A cena do Fortnite. Para o pessoal que gosta de colecionar skins. Vai ser altamente produtiva. Para o pessoal que tenha as consolas todas. E não tenha as consolas todas. Digamos assim. Porque se eu quiser jogar. E ganhar esta skin. Terei que jogar nos dias selecionados pela Epic Games. Nestes campeonatos. Nesses eventos. Nestes. Basicamente acho que é só solos. Mas fazer pontuações. Isso ainda leva assim uma tardezinha porreira. Porque quanto mais tardes jogares. Mais. Menos hipóteses. Aliás. Tens de vencer as coisas. Não é? Ganhares as recompensas. Mas. Imaginem. Eu jogo na Playstation. Não jogo na Xbox. Claro. Quando for o evento da Xbox. Não teria então hipótese. De conseguir a skin. Eu não sei se as skins depois sairão na loja. Aconteceu no último fim de semana. O Australian Open. Que tinha aquela skin também porreirinha. Não consegui jogar. É verdade. Não consegui jogar. Não consegui estar online. Porque motivos sociais e profissionais. Não consegui. Mas. Mas pronto. Eu espero que estas skins depois saiam na loja. Porque assim. Serão skins raras no jogo. Mas pronto. Voltando à loja. É só para dizer que usem o Coreic NetVet. Eu sou NetVet. Espero que seja tudo bem com vocês. Continuem com uma excelente semana. Sobretudo. Arrasem. Arrasem. Ano. Arrasem. 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 O que é isso?